Um grave acidente terminou com a morte de quatro pessoas em uma estrada no Norte Pioneiro, o Buganzá. Dois carros de novo, como foi lá no centro-sul do nosso estado, dois carros que batem de frente, a tragédia tá feita. É isso mesmo, Rivia. E a polícia vai ter que investigar o caso, pra saber quem teria ali cometido o erro, né? Quem invadiu a pista contrária, se foi uma ultrapassagem irregular, porque poucas informações, testemunhas passaram pra polícia rodoviária que foi até o local pra checar esse acidente. O certo é que o acidente foi próximo da cidade de Ibaitina, PR 436, e deixou quatro pessoas mortas. Um Fox bateu de frente com o Gol. No Fox morreu o condutor de apenas 18 anos. Já no Gol, outras três pessoas morreram. O condutor também, o motorista de 20 anos, outro passageiro de 20 e mais um de 40. Além disso, outras três pessoas ficaram feridas. Um homem de 23 anos, uma adolescente de 15 e uma criança de 6 anos. Mas, a princípio, essas três não correm risco de morte. Te riva.